E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos pra mais uma gameplay de Pokémon do CG Online E hoje eu tenho aqui do meu lado o Sr. Gabriel Semedo pra gravar com a gente E aí galera, beleza? Show, o Gabriel Semedo é uma das estrelas do nosso time intergaláctico, é tipo o Real Madrid antigamente Que é o time da Playground, muito show Galera, mais uma vez eu quero só lembrar vocês que o Semedo ele dá aula de coaching E o Facebook dele vai estar aqui na descrição se vocês quiserem conversar com ele sobre esse assunto Pra planejar qualquer coisa pra vocês, que tem diversas áreas pra você aprender a jogar Pokémon do CG competitivo Meio que não é aquela aula né, o Semedo tem diversos módulos que não são aquele lance de renovação Tem coisa que você aprende uma vez e show né cara, tipo Então tem vários módulos que eu acho que é muito interessante pra praticamente todo mundo Às vezes eu sei que a gente tem sempre os tubarão de lojinha Tem um tubarão do online né, que olha assim e fala Ah, isso é ruim demais, esse cara eu sou muito melhor que ele Mas assim, fica naqueles negócios Mas sempre tem aquela coisa pra aprender né velho E tem hora que a gente pega uns jogadores bem experientes, às vezes no jogo Que até tem uma certa técnica no jogo, mas tem que aprender algumas coisas né Dentro do cenário englobado da Play Pokémon em si, que tem diversas áreas e você tá dando coach de todas elas, é isso? Ah é isso, basicamente isso mesmo e eu faço uma entrevista com o jogador, eu vejo o que ele tá precisando, quanto tempo ele joga, com que deck que ele joga, os torneios que ele jogou e tudo mais Quanto tempo ele tem disponível pra treinar e o que que ele tá, o que que ele sente né, o que que ele pode melhorar ou o que que ele acha que ele tá falhando Depois dessa análise a gente vai trabalhar em cima, são diversos problemas e assim, sempre tem espaço pra aprendizado né Também não sou o dono da verdade, eu tô sempre em constante aprendizado Mas assim, eu posso ajudar em vários fatores e é isso que eu tenho feito Show de bola, é isso aí Galera, também fazer um merch aqui da nossa patrocinadora né, do canal, a Playground A gente tá na última semana de novembro, onde todas as promoções das três primeiras semanas estão disponíveis né Que é a Booster Box só em Lua 2 por 60 reais, que é 20% de desconto nos produtos, prêmios e latas Mas na minha opinião, o mais interessante de todas elas é você digitar o cupom LOSTUNDER Pra ter 10% de desconto nas cartas avulsas Inclusive agora que a gente tem né, Regional, a gente teve o Inter A gente tem um meta muito bem estabelecido, a gente já sabe o que que joga realmente, o que que vai valer a pena investir Ainda pegar 10% de desconto, na minha opinião, faz todo sentido aí Então não esqueça, o link da Playground é o primeiro link na descrição desse vídeo Esse canal também possui um plano de padrim, tá Não se sinta na obrigação de ajudar, mas se você gosta do canal e entende como funciona isso E quiser dedicar um pouco do seu tempo, olha aí na descrição, também vai ter um link que vai te levar pro padrim Durante esse mês eu estou sorteando essa box do Pikachu Eve Pokéball Collection Lembrando que é um dos sorteios, tá Aqui vem duas cartas promo, essa deck box em forma de Pokéball, essa miniatura Códigos online e 5 boosters É um produto bem legal aí, na minha opinião era o produto mais legal que tinha nos Estados Unidos Por isso que eu pedi pra trazer aí, pra um amigo trazer pra mim durante o Inter E vai ser um dos sorteios que tem aí dentro do Padrim, tá Acaba que é isso que mantém esse canal de portas abertas Então não se sinta na obrigação, esse conteúdo vai estar sempre pra você disponível gratuitamente Mas pra você que quiser ajudar, show de bola Aqui nós temos o nosso campeão do International sem final Daniel Tavila, americano, finalmente Saiu da América Latina aí, eu dei uma porrada na webcam aqui Saiu da América Latina o nosso título do Inter, paciência né E temos aí um Zoroark Control Dos decks, eu sabia que esse deck jogava bem, eu sabia que ele tinha potencial e não tinha uma lista God Mas foi uma das gameplays que eu fiquei sem gravar antes do Inter Esse Zoroark nitidamente control Então agora eu tô trazendo ela aqui com o Semedo até Porque vai ser um cara que vai saber explicar melhor aqui pras coisas em si Semedo, tem algumas cartas que eu não entendo muito bem O Zoroark vai ser aquela coisa né, comprou A função dele aqui não é tão de atacante Mas ele tem 3 doubles no deck né Eu acho bem curiosa essa linha de energias aqui do deck 3 em colores duplas 2 rainbows pra determinadas situações aqui conseguir fazer algumas coisas mais aleatórias E bom, tá aqui com a função de compra Descarta uma carta da mão pra comprar duas Ou batendo com duas energias em colores ali 20 pra cada Pokémon seu em campo O Magikargo coloca a carta né Escolhe uma carta do deck pra colocar no topo Ali ele vai tá buscando apoiadores Mas eu vou deixar essas outras cartas pra você explicar Esses aqui eu acho que a gente tá bem entendido já o pessoal do canal Zoroark GX Ele tá na versão rainbow aqui Eu peço perdão viu galera Eu só copiei e colei aqui a lista do deck Mas é, se é medo Sableye, Oranguru, Ditto, Monkey e Articono GX Me dá uma aula disso daí Ah, vamos lá Bom, o Ditto é pro Magikargo e pro Zoroark né Não tem muito o que falar Ele é o Pokémon Coringa Que pode evoluir tanto pra um, tanto pra outro Mas ele também pode evoluir pra Lola Monkey O Lola Monkey ele para a habilidade de Pokémon básico no jogo No campo né Então basicamente ele serve pra parar o Oranguru em deck de Granbull Né, e se o Oranguru é parado O Granbull dificilmente consegue zerar as cartas da mão Outros casos também é interessante mencionar Que ele para a Tapulele do oponente Ele para a Diança e Prismistar Entre outros né É, Articuno também Sim E aí o Sablay Aliás, primeiro vamos falar do Oranguru Resource Management Que ele é o... Camisa 10 do deck né Ele é o nosso atacante na verdade Não é mais o Zoroark Como em todo deck de Zoroark Não é mais o Zoroark É o Oranguru Porque é um deck de controle E o ataque e gerenciamento de recursos É um ataque muito, muito, muito forte Inclusive depois do Inter Né, houve até uma discussão Entre os próprios jogadores Pro player Inclusive o campeão do Inter O Daniel Otávio Ela já estava questionando Se o Oranguru ia ser banido Ou se os decks de controle Deviam tomar algum tipo de... De nerf De nerf né Mas é o que eu acho assim Totalmente exagerado né Tal, mas Realmente é um Pokémon Que tem dado muito trabalho E tem ganhado de muitas estratégias né Porque Voltar 3 cartas Do seu descarte Pro deck Tem se mostrado muito mais forte Do que parece Ou do que os jogadores Do que os criadores da carta Imaginaram na verdade também Né O Zoroark ele quebra um pouco isso Né Ele Ele compra muita carta Acho que sai um pouco do controle Dos criadores do jogo isso Te esqueci de ligar a iluminação Peço perdão Sem problema Agora vocês estão me vendo Me iluminado De blusa cavada Show de bola Bicho É o que a comunidade queria mesmo Não é seu medo Ah, mas sem dúvida Sem dúvida Esse vídeo vai bater Um milhão Um milhão Um milhão de vinhos fácil No em alto do Youtube Cara, é muito roubado mesmo Esse trem Porque tipo assim O que vai acontecer Você vai ficar Confusão pro seu oponente O que você puder fazer Você vai fazer Só que não acaba Né É infinito Você vai pegar toda essa confusão Esse desastre Que você vai ficar causando Pro seu oponente E vai ficar voltando Ah, mas volta pro deck Pro fundo Lógico Mas tipo Depois você vai rodar o deck Vai acabar comprando esses recursos Uma hora ou outra O importante é saber Que você pode usar de novo Né Sim Vai ficar rodando infinitamente Nesse loop Com o Oranguru Gerenciando recursos E você falou De confusão Realmente ele tem um segundo ataque Que deixa o Pokémon confuso E esse ataque é útil Porque vamos supor Vamos supor um Silvio 1GX Que só tem o Silvio 1GX Né Você vai ficar voltando recurso Ele também vai ficar voltando recurso Só que se você bate 60 E deixa o Silvio 1GX confuso Ele não tem nada Pra recuar Ou pra colocar na frente Alguma hora ele não vai voltar recurso Não vai Vai falhar Então os dois ataques São muito bons Né Uma carta Que é assim Acima da média É Temos o Sablay também Né Que é uma carta curiosa Dessa lista Ele Com a energia dark Ele impede Que o oponente Jogue uma carta de apoiador No próximo turno Basicamente O deck do oponente Tá acabando O cara vai esperar Faltar duas cartas Uma carta Pra usar a Cintia Quando faltar duas Uma carta O Zoro Control Vai meter o Sablay na frente Vai usar o ataque e limitação E o cara não vai poder usar a Cintia Ou seja Ele vai perder de decalte Né Então é uma carta Que certifica Que você vai conseguir Fazer o decalte No oponente É pra isso Que ele serve Não é pra Outras funções Ele pode até Situcionalmente Ser interessante Você pode travar Algum Pokémon do cara Usar o Sablay Pra ele não usar o Guzman Mas basicamente É pra certificar Que o cara vai tomar o decalte Porque se não Ele fica dando Cintia 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 E o jogo empata Né O Articuno Assim Ele tá aí no deck Pra aqueles momentos Que o oponente Conseguiu ligar Três energias No mesmo Pokémon Por exemplo Um BuzzWall E GX Se o cara consegue Colocar três No BuzzWall E GX Fica muito difícil De ganhar Porque o deck Basicamente Tira uma Energia por turno Talvez duas Com o Pershing Hammer Só que assim Tira três de uma vez Só o Articuno Consegue Então ele chega Nesse momento Crítico Pra Ô peraí Vamos desacelerar Porque você já conseguiu Ligar três Né Então ele consegue Dar uma salvada Um respiro muito bom Na partida É muito bom Esse ataque GX dele Sim Normalmente é isso mesmo Um GX pra três Ainda tem os martelos Pra sair descartando mais É É a resposta necessária Né Contra um Beast Ring Da vida Um deck de Beast Ring Tem que ter Né Senão Sim E de resto Acho que é Assim Faz parte do conceito Do deck Martelos Martelo especial Countercatcher Pra puxar alguém pesado Gladion Já que você não compra Premium Então você pode usar Pra ver seus Prêmios Tirar uma carta-chave De repente Tipo no Praizo Você vai precisar Team School Grunt Pra tirar a carta Da mão Pluméria Pra tirar a carta Do campo do oponente Um Guzman só Porque Provavelmente Você vai estar perdendo A única chance Que o cara tem De ganhar de você É tentar ruxar E pegar prêmio rápido Antes que você Consiga se estabilizar Ou que você consiga Achar essas cartas-chave Então Countercatcher Na verdade É muito melhor Que Guzman Nesse deck mesmo É Lisandre Leves Pra você não ter Que usar Blower Então você já usa Já quebra o estádio E desativa o tudo O oponente ao mesmo tempo Uma hora Esse estádio Vai acabar ficando No jogo Porque você vai usar O Oranguru Vai voltar ao estádio E tudo mais A tendência é que ele fique E aí ele já funciona Como um fio de Blower Permanente E Max Potion Switch Faz tudo parte Da estratégia de controle Mesmo Sim Bom Vamos lá Porque o que vai acontecer Além dessa explicação inicial A gente com certeza Tem tempo Durante essas Gameplays Que eu acho que normalmente Quando o deck é de controle A gente consegue gravar Umas duas Porque São meio demorados A gente tem muita coisa Que pode sair conversando No meio dela É Se o oponente For bacana E tentar jogar contra A partida Acaba demorando Mas Geralmente A galera desiste Quando vê que não tem chance Principalmente no online Que você Aperta o botão Desiste E já vai pra próxima Não perde nada A gente vai tentar Dá sim Vamos lá Ash Runner Esse deck dele Eu não entendi direito Não Esse deck dele Parece que é Mirror É não Ou não 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 tinha Noturno Não tinha Noturno Era Psíquico No lugar do Noturno É Eu não cheguei a ver os tipos Os mesmos do nosso Troca Noturno Por Psíquico Pode ser My Cargo GX Pode ser Blas Cefalon Quer que vai de Oranguru? É Pode começar com Oranguru mesmo Pode começar de Oranguru Porque Ele tem um HP bom Tem dois no deck E Assim Você pode até Dar uma outra ball Jogando alguns recursos Importante E já dá o Oversource Logo no T1 Também não tem muito problema Opa Isso aí é uma evolução Do metagame Esse Girafarig Depois que o Daniel Ganhou O Inter Com essa lista de Desouro Control As pessoas tem que Começar a se mexer Senão o deck Vai continuar Sendo muito forte O Girafarig É uma das respostas Porque Colocar duas cartas Suas na Lost Zone Significa que você Não pode mais voltar Com Oranguru Então De certa forma Ele é um counter Do Oranguru Não é aquele counter Super efetivo A curto prazo Mas a longo prazo Você começa a ver Que ele está te atrapalhando Bem Que é uma carta Muito forte Eu falei que Essa Girafa Ia ser muito forte Pro Inter E pra mim Ela já era forte Só por causa Do Blast Cephalon Que algumas pessoas Não acreditaram Mas o deck foi lá E o que tinha que fazer E o Alolan Exector Que também era um bom deck Não foi muito longe Talvez até Por conta De respostas tão óbvias Assim Quanto O Girafarig Mas cara O Girafarig Agora Contra o Zoro Control Também uma boa resposta É esse Porque é muito bom Essa carta é muito boa Ela é boa Ela é boa mesmo Ela Ela entra aí Pra Pra dar uma Parada No Oranguru mesmo Não tem Ela é contra o Oranguru Dex de Stahl Ela Ela vai contra o anti-jogo Se o cara estiver fazendo Um anti-jogo É Não é o anti-jogo O deck dele é meio controle também Né cara Porque pô Pluméria Lilia Perdeu duas bolas a tempo Será que é um Não É de Slowking É de Slowking Que basicamente É o Gran Bull É a mesma coisa Que o Gran Bull E a Pluméria É pra você Baixar as cartas da mão Pra ficar com zero Também É uma outra ideia Vamos usar Tapolele Pra pegar o Professorão Fazer o nosso setup Ok Vamos pegar Vamos pegar Dois Orua E um Dito Ah Vale lembrar Que o Dito Ele é Muito importante Nesse deck Também Porque Você consegue Pegar o Dito E evoluir Pro Magicargo Sendo que O Slugma Mesmo Ele tem 70 de vida Ele não poderia Vim no Professor Elm Né Sim Então É uma forma De você conseguir Fazer o Magicargo Por meio do Elm Também Mais uma vantagem Sim Baixa todo mundo É Pode baixar todo mundo E Pode deixar Ele jogar Esse Elm Na Loss Exame Não tem problema não É Vai perder um ataque Na verdade Pra isso né A questão era Se eles usavam ou não Mas como eu acho Que é um control Control É Eu tô achando Que De repente Bater com o Zuro Arkin Seja uma boa ideia Porque Eu preciso ver O HP Do Slowking 120 120 A gente consegue Fechar o dano Consegue Lá vem ele É Eu acho Que ele não consegue Descer as cartas Da mão Ah não Eu achei Que era o Slowking Que batia Olha a mão Do seu oponente Coloca uma carta Na Loss Exame É Provavelmente Ele vai colocar Nossa Double Ou o Magicargo Não Hum Acho que não Não sei Você acha que ele vai Colocar a Double É Se ele colocar a Double Eu acho que seria mais chato Mas se ele colocar o Magicargo Também não tem problema nenhum Dá pra fazer Zero Arcs E comprar o deck Vamos ver Aqui Na verdade é É Quase todas as cartas Aqui A bola tempo Também Não seria uma opção Muito ruim Mas é a Double E o Magicargo Mesmo As duas opções Mais chatas E ele opta Pelo Magicargo Eu também Colocaria o Magicargo Tudo bem Vamos a bola Tem Ok Porque só tem um No deck Não é isso? É Só tem um Magicargo No deck Só tinha um A gente pegou Agora não tem mais nenhum Zero Arcs Só tem um no deck Vamos usar Troca na Max Potion Vamos usar o Crushing Hammer Pra ver se a gente tira Essa energia de água Beleza Vamos usar Vamos usar Ultra Ball Jogando fora O Energia Double E a Energia E o Archicune Certo Vou pegar mais um Zoro Certo Vamos ligar a Energia Rainbow No Oranguru Beleza E Bom Se ele pegar um Vamos só usar O Resource Vamos só usar o Resource Que vai voltar 3 Deixa ele jogar Essa Tapulele fora A gente volta Double A gente volta Martelo E a gente pode voltar Uma bola a tempo A gente pode voltar Se ele jogar Tapulele fora Tudo bem Eu tava com medo De dar uma Cint Aí a gente comprar Coisas boas E tal E ele jogar Para o Lost Zone Sim Sim Exatamente Eu também pensei Nisso Tipo Pô Depois a gente põe Uma Carta Chave Do jogo Na mão É Se ele bater Por 5 turnos seguidos Descartando uma Carta Chave Do jogo Vai ser meio difícil Beleza Ele bateu Para tirar a Lely E o Gladion Vamos dar troca No Gladion Mesmo Depois a gente pode Usar o Gladion Não tem problema nenhum Vamos lá Cint Vamos dar troca No Enhanced A Double a gente pode Ligar No Zoro Mesmo A gente pode Deixar ele confuso É Não Sem problemas Vamos baixar o estádio Vamos dar outra Ball Jogar fora A Pluméria E o Guzman E fazer mais um Zoro Ah, não tem Não tem Tá Então vamos Vamos pegar Não vamos pegar ninguém Certo Vamos dar o Resource A gente volta A Guzman Pluméria E pode voltar O Gladion Bom, o Gladion A gente pode pegar Um Zoro O A aqui também Traz o 2 É, é uma partida difícil A gente precisa tirar Essa energia de água Dele Ou nocautear Nocautear Acho que a gente consegue Ganhar por prêmio Esse jogo A gente consegue até Ganhar por prêmio Eu acho que é interessante Aquela É, se a gente tivesse colocado A Double ali Eu acho que era interessante Vamos ver se a gente acha Ah, no próximo turno A gente consegue Troca, troca Troca, é Pode dar lá no Hammer Pelo que eu vi aí Essa energia de água A base A gente pode usar Cintia Você acha que essa Countercatcher vai ser legal Em alguma hora? É, eu acho que não Acho que a gente pode dar Trade no Countercatcher Bom, vamos tentar Comprar Crushing Hammer No mínimo, né Pelo menos E vamos dar sim, tia Sem palpeje Nem nada, né É Não compramos o Crushing Hammer Ah, tudo bem Vamos usar o Palped Mesmo Voltar do Ascintias E vamos dar o Source Você quer usar uma bola a tempo? Não, né Não faz sentido Não, não, não Vamos lá Voltar o Palped Vamos voltar Pode voltar o Martelo Pode voltar o Articuno Também Articuno Querendo ou não Remove uma, né Então Não é de todo mal É É interessante aqui Se ele realmente Também partir pro dano, né Se ele também quiser Controlar É, sim Eu acho que não Eu acho que Em certo ponto Na hora que a gente Achar o Bull A gente consegue Começar a pegar um por turno De repente Com a ajuda do Palped Também É, agora Começa a ficar um pouco Dramático Eu diria É Vamos só dar a Cintia Certeza? Guarda esse aula do professor Eu mesmo Não quer trocar ele É, é É porque ele tá milando a gente Então a gente precisa de cartas A gente também não pode ficar Queimando tudo Só a Cintia Só a Cintia É, vamos dar troca No Helm E vamos dar troca Na Timer Ball A gente pode recuar E matar Vamos recuar Apagando E nocau É, tem que baixar Dama no Oranguru Recuar É, pode pôr tipo Não, não, não Não Pode recuar Apagando E nocautear Vamos ter que dar uma pressão Nele e tal Vamos ver Ó, será lá É bom Agora ele vai jogar duas energias Nossa Lost Zone E se ele der um Hammer Aí fica difícil Mas tá tranquilo ainda Porque a gente tem mais uma Double E mais uma Rainbow Então não tá tudo perdido Mas tá dramático Tá dramático, é lógico E a gente pode até dar um Bom, ele deu Judge A gente poderia ter dado um Skull Grant Assim pra garantir alguma coisa Daqui dele não tem giro, né Tem que levar em consideração também Cara, a questão é ele não quebrar mesmo Mas beleza Até agora parece que ele continua Sem quebrar Double É A gente teve que partir pra ataque E a gente ficasse muito passivo Não é algo Mas lá vem Girafaria Aí ferrou Aí vai ser louco Ele vai voltar as duas Double, né Acredito que sim Não faria sentido ele Ele voltar a Rainbow Bom, a gente tem que achar agora A nossa última Double E rezar Não, 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 não Não joga Dá troca na Na Timer E dá troca na Pode até dar troca no Elizabeth Labs também É Vamos usar Pluméria Vamos garantir, né A gente não precisa jogar Crushing Hammer Então vamos usar a Pluméria A gente pode jogar o Sablá E a Cerola fora É, vamos só passar agora Tem que torcer que ele não compre energia também Tá com três na mão Já foi quantas? Três É, tá bom Tá meio Equilibrado Cada lado aí teve três na mão Mas ele vai dar uma Ultra Ball pra tudo É, o nosso ideal agora Seria puxar um Pokémon dele Que não causasse problema Por exemplo, Ditto Ó, pra Pratapulele E aí sim fazer nosso jogo Bom, vamos ver aqui Agora tem dia que ele vai girar o deck Não faz sentido ele não girar o deck Vai de Lilian Bem dramática essa partida aqui Do jeito que a família brasileira gosta A galera que gosta de ver porrada Gosta de ver dano na mesa Já foi embora há muito tempo É O cara fez o deck pra ganhar de controle mesmo Pra ganhar dos controles tradicionais É interessante Um deck interessante do cara Nunca tinha visto É A gente vai aprender, né velho O bom é isso, né cara O deck teste tem sempre esse bônus aí, né Sim Ó, ó Vixe, a brecha Vamos lá Vamos usar o Ark Jogando o Counter-Catcher Pode jogar também o Enhanced Ou a Ultra Pode jogar a Ultra Não sei se ele usa especial De repente usa, né É, a gente usa A gente pode usar o Gladeon Sim Olha, a gente tem uma Rainbow Tem mais uma Rainbow no deck, não é isso? Não No Descartes É Vamos pegar essa Rainbow Ele falhou a energia numa linha pra seis aí A gente tem que arriscar Vamos dar suíte pro Aranguru Colocar Rainbow E Resource Voltando outra Rainbow Voltando pelo Meria Voltando Suíte é interessante A gente também gosta Aquele turno ali A gente podia ter deixado o Slowking confuso E aí a gente podia controlar o cara Porque A gente não ia mais Bater nele e tal Ele tinha dois de recuo Jogou um Hammer Deu um Mars Se não comprar energia Ficar bom pra gente Um Tila Laquila Hum O cara comprou energia No fim das contas E deixou a gente mais gordo, né? É Ah, tudo bem Lá no topo da moeda Da Multi Everest aí Lá ninguém anda direito Todo mundo anda rastejando Olha, ele tá com 14 cartas no deck Daqui a pouco Ele já vai ter que começar a usar o Aranguru dele, né? Uhum A gente vai remover uma de água agora Ele vai ter que achar outra coisa do tipo Eu acho que o resource dele pode vir até Achamos a Double Achamos a Double Interessante Vamos dar troca no Enhanced Vamos usar a Timer Ball Porque a gente sabe que o Switch tá no fundo E eu quero buscar lá o Switch Então a gente vai mudar a ordem Só pra mudar a ordem mesmo É Cara Vamos jogar esse Cushing Hammer E tomara que ele é claro Jogar, jogar, beleza É Hum Hum Vamos dar a troca no Aranguru mesmo Vamos dar essa Plumera, hein? É, porque tem que descartar tudo que vem, né? Beleza, mesmo Ai, 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 ai Agora eu não sei se eu dou o Skull Grunt Ou o Pluméria Vamos dar o Skull Grunt Porque a gente não usou a nossa mão E fica com as cartas que a gente quer na mão Vamos lá Skull Grunt Até pra ver o que ele tem na mão Certeza? Ah, a Plumera a gente vai ter que jogar outra Plumera e o Zorua Ou a Plumera e o Skull Grunt Ele vai lá e joga duas cartas boas no Lost Zone A gente tá com três cartas muito boas, né? A gente não pode dar pra ele Olha Duas doubles Countercatcher De jogar doze supporters, é esse? Ah, lá Doze supporters É Não, beleza Jogou duas doubles fora Na próxima medida da Plumera E é isso Quantos supporters já tem na Lost Zone? Três Ah, nossa, doze é bastante Doze é muito Não, é quase É semi-impossível É muito zoeira esse o novo É que nem roda doze, acho Não sei Não, você põe porque assim Vai que, né? Quantos supporters tem no nosso descarte? Vamos ver É, interessante Agora ele vai mandar mais dois Tem três Quatro Tá Ele vai mandar mais dois Ele vai dar cinco Ele tá jogando umas cartas-chave fora Assim, na real Ele jogou Hammer, inclusive Ele jogou um Cushing Hammer? Uhum Vamos dar troca no Zorua Olha, eu acho que a gente tá começando a ficar sem turno Hum A gente pode jogar o Hammer Não, pera Deixa eu ver o descarte Tá Vamos Vamos Fazer Pluméria Descarta o Elm e o Zorua Liga a Double no Articuno Ele não recua, sem medo Ah, tá Tá, tá com o Stard, né? Tá Então Vamos só Passar Beleza Não tem muito o que fazer Vamos esperar o Switch, né? Paciência Ele tem que tirar alguém da mesa, cara Então eu nem queria dar dana Porque Pra usar o Unom Ele tem que baixar e botar de ativo Então Mas aí Quem tá sem suporte de giro Somos nós Ah, sim, sim Mas ele tá com oito cartas no deck Ah, mas em algum momento ele dá resource e tudo mais A gente também tem resource A gente não precisaria da Sint Enquanto a gente vai dando resource Mas é muito difícil, né, mano? Lost Zone é complicado Parece que teremos um turno de folga aí Pelo que eu tô entendendo Ah, com o Mag Cargo? Ele tava com medo de botar esse Mag Cargo aí Pra gente não dar stall nele, mas Não, mas e esse turno? Esse turno Se ele não comprou energia Teremos um turno de folga Olha, ele deu o escroto O recroto escroto Perdemos o seu Calma, ele tem que ter de energia Pra jogar o Lost Zone Ele pegou como suporte Olha o Switch aí Que gigante o Switch no campo dele Só faz, né? Mais nada, né? É, só faz o resource aí E abraço E aí, Double? É, Switch de novo Double Pluméria É, esse laboratório do Lisandre aí Também não é ruim Mas vamos pegar Pluméria Que é o mais importante Se bem que a gente tem uma na mão, né? Daria pra conviver com uma É Ó, o cara tem que dar resource, mano Não é possível Ah, deu blues E agora vamos ver se ele dá resource É É, aí vai ficar difícil Porque ele não podia até dar resource Ele vai voltar Um milhão de energia de água Vamos ver que ele volta De repente a gente consegue até dar um Guzman Pôr a Double no Zoroark Seja o que eu quiser Três energias de água Era o que eu voltaria também Beleza É, vamos dar trade na Pluméria Uh Vamos Jogar o Martelo Vamos usar Guzman no Magicargo dele Pode jogar o Skull Grant se quiser Com a troca Porque a gente vai dar palpad Pode jogar Skull Grant E dar Guzman no Magicargo E dar palpad Tá, mas sobe o Oranguru É, o Oranguru Vamos lá Vamos tentar, né Vamos fazer o que dá Usar palpad Voltando O Gusman e Pluméria Vamos dar resource Voltando Team Skull, né Martelo O Pershing Hammer Team Skull A gente pode voltar também O Laboratório do Elisandre A Acerola A gente pode voltar em algum momento Porque a gente precisa tirar os Pokémons do nosso campo Falaram que esse jogo era divertido, hein Esse tal do Pokémon TCG Essa é uma partida horrível Divertido pra caramba esse joguinho aqui Melhor de três, show Dura mais do que aquele Mais do que uma hora de futebol americano Porque uma hora de futebol americano É bom de durar ali as suas três horas, né É Quatro tempos de quinze minutos Mas é infinito Pior que ele dá atenuar Mas ele não tem nada pra comprar, né Ele dá o atenuar e passa É, na verdade é meio que gigante Se a gente achasse uma double perdida E conseguisse matar esse bicho Ia ser bem engraçado Sim Seria bem legal A gente pode dar troca no Slugman Olha lá Gusman e double Mais uma troca Na Professor Elmi É, não é Bom, a gente achou a double A gente não achou o Gusman A gente pode simplesmente Rezar pra ele não dar a Skullgrunt A gente dá Resource Né, só E espera pelo Gusman Cara, mas esperar pelo Gusman Colocando mais um milhão de cartas no deck Ué, mas tem que dar Resource Senão a gente vai tomar decalte e entrar com oito Não Não, eu tô querendo é baixar a double Não, né Espera, vamos ver quantos summer já foi Mas aí é muito fácil Ele dá atenuar e Entendeu? Mas no próximo turno a gente compra o Switch Sim Tá bem Ele vai dar Gusman, né Isso é fato A gente vai ter que usar o Gusman Só Research, então? Gerenciamento? Só Só Então vamos lá Vamos voltar Pau Pad Vamos voltar É, o Laboratório A gente pode voltar A gente pode voltar também Um 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 Oranguru Não Um Martelo Bom, no próximo turno provavelmente vai dar o Gusman, né Ele colocou no topo A gente perdeu isso aqui, né Cara, isso aqui não podia ter perdido não O Skull Grunt, né Ele deve estar com umas energias na mão aí Frenético Ó, vamos estar tomando Countercatcher Bom, agora ele vai comprar energia E Provavelmente um Switch Ele não voltou Switch, né Aliás, ele tem Switch Tem Energia de descarte, sim E não voltou Isso é bem interessante Hum Tudo bem A gente vai ter que usar o Double no Oranguru Pra Pra voltar esse Emboe Bom, ele usou o segundo Hammer Eu acho que ele só usa dois Porém, né Tem sempre aquela Fluméria Aquela coisa Nossa, se eu tivesse baixado a Bubble Eu tava muito ferrado Ah, sim Vamos lá Troca Pode jogar Ultra Ó, o Gusma pra nocaute E aí? Gusma pra nocaute Gosto Vamos nocaute a quem? Oranguru? Orangus É, pra mim sim Tá Beleza, gosto Pode ser Pode ser, vai Vamos pro pau Porque senão Porque a gente tem O rolê aqui Pra recuperar recurso Mais ou menos Que a gente tem É, bem mais ou menos Mas beleza Vamos lá Ou é agora ou não A gente tem que fazer o cara falhar Porque ele já tá na vantagem, né O deck dele tem vantagem Contra a nossa Cara, o Muck para o No, né É, ok Vai dar Acho que a gente não vai perder Por causa do No, não Mas vamos perder um Gusma Que ai, ai, ai Deu cara Ai, ai, ai Ai, ai, ai Foi muito agressivo na hora errada Não, não Acho que a gente tinha que fazer isso Acho que a gente tinha que fazer isso E se ele dá coroa? Entendeu? Acho que tinha que ter A gente ia ter que fazer isso Em algum momento Cara, mas é porque Vamos ver, será que ele vai voltar o Guzma, cara? A gente ainda tem o switch Não é assim, ainda dá o decalte Não Pode ser Vamos tentar achar o Guzma Eu acho que só dá pro Mery esse turno Não, calma, vamos tentar achar o switch, né? Obviamente Vamos jogar uma aqui fora Switch na mão, martelinho também Então vai, switch, rainbow pro Mery Martelinho deu certo É, nem precisava ter jogado o martelo, mas beleza Pode pôr a rainbow, da switch e da resource É isso Martelo, Guzma, switch É isso? Isso, isso É, as três, né? Isso aí As cartas que ainda podem dar um respiro pra gente Ou não Talvez, viu? Talvez A pior partida que eu já joguei nesse canal Sério? De coração, você vê? Tá show Entendeu? Sua companhia é muito boa Tá tudo bem Mas assim, é a pior partida que eu já joguei Ainda bem que você falou, não Ah, ok Não, mas aí ele poderia usar também Ah, não custa nada Sei lá Tá bom É, não custa nada Pode usar Olha aí, ó Olha como tinha Só gerenciou, voltou O cara não ligou, né? Beleza O cara virou e falou assim Esse cara não vai me dar Esse negócio Acabou, né? Você quer voltar o quê? Ah, vamos voltar suporte Porque a gente tem a maca, né? Vamos voltar suporte É, acerola e o elm Também não vamos deixar o cara usar o no, né? Vamos lá Aquela hora ele voltou três de água, né? Mano, amiga Ele tem seis energias na pilha de descarte já Eu acho que se ele ligar Agora ele aprendeu a lição Ele vai ligar Aí na hora que ele ligar Plumério É, vamos Ó o paro Não tem o no Ele não tem energia Ele tá dando mag cargo de top draw Sim Ah, o top draw dele é energia Top draw dele é essa energia É que a gente não tem nada pra mexer na mão dele, mas É o estádio É, ele colocou energia no top draw Não tem como a gente mexer no deck dele Acho que o nosso Judge tá no prize Ele jogou fora o nosso Gladeon? A gente não Ele não tem Judge O Gladeon foi pro prêmio O Gladeon tá no prêmio O Gladeon tá no prêmio É, mas eu acho que o nosso Judge tá no prêmio também Isso vai ser do pra gente A gente não tem Judge É, então A gente não tem Daniel não tem Judge Ah, não tem? Então vamos dar resource Ele vai por energia Gusman vai dar resource Aí a gente vai perder, né? A gente teria que achar Vamos voltar três coisas aí Pode voltar o Martelo Avançado A gente sabe que ele usa double e tudo mais, né? Vamos voltar Suporte Pra não perder do não, pelo menos E é isso Ó, o estádio O estádio é bom até pra ele não ter que recuar, né? Então ele vai ter que dar o Gusman Ele colocou energia de água Vai dar o Gusman Vai dar resource E o nosso Gusman Tá chegando? Ah, acho que sim, né? Ah, cara Resource Não tem como Ele vai voltar três, velho Mas vai voltar três o quê, amigo? Energia E use E tal E countercatcher Não, mas calma A gente está no online A gente pode jogar aqui até amanhã Ah, beleza A gente tem só que ganhar no tempo Porque está seis e quarenta e cinco pra gente E nove e quarenta e cinco Então o cara tem que Ser mais A gente tem que passar ali no tempo Tipo, a gente tem que Só passar o turno Nem vi que ele voltou Você não quer dar pluméria mesmo? Ah, vamos dar Vamos dar pluméria Tipo, pluméria Descarta pluméria e Ok Cíntia Não, bola tem um Ah, beleza Dá o palpete Palpete pra duas pluméria Ah, a gente pode até ver se acha o switch, né? Você quer? Ah, quero, quero Achamos nada Pior Pior Perder um só tempo De vida Literalmente A gente tem que ter matado o Magicargo Porque Tá dando muito trabalho O cara não vai falhar com o Magicargo Ai, ai Acabou o jogo Não, ele tem que ainda É, ele acabou Não tem como A gente só tem a sinergia Sim Tem três É, não, já era Ih, ele tá sem carta Você quer tentar dar o Guzma? Porque se a gente acertar o Guzma, quem sabe Não tem como Será que ele tem três energias pra recuar com o Magicargo e tudo mais? É porque o Guzma tá aqui, não tá, não? Ele vai... O Guzma tá aqui, amigo Ah, já era, então Não, o nosso... A gente tem o Guzma no deck, o nosso é Fuarte Não, mas o dele tá na pilha de descarte O dele Ah, tá Mas ele tem mais Será? Tem palpete Ih, ele não vai ser tão burro também, né? De ficar sem Guzma Cara, cadê o nosso Guzma, amigo? Tem quatro cartas no deck Ah, já era Ah, fiquei chateado agora aqui, viu? Vou usar um professorel Beleza Caramba, velho Tava ali Lógico que tava Eu já tava onde? Ué, sei lá Por que que não comprou, mano? Por que que deixou esse cara dar esse recurso aí agora? Bom, galera Bem-vindo ao loop do Pokémon do CGL Os decks de controle atualmente A discussão que o Gabriel Semedo Pantuou no início da partida Entre os Pro Players Se isso daqui é um jogo decente Se isso é um jogo divertido Se isso é um hobby Acaba de acontecer ao vivo Nós estamos há uma hora nessa partida aqui É o que tem acontecido Porque agora ele volta o Guzma, ó Agora é triste, entendeu? Querendo ou não O Trump Card Ele deixava o jogo exatamente assim, né? O Trump Card Ele deixava o jogo longo Desse jeito Chato É... Monótono Cara, ele não voltou o Guzma Eu gosto muito dessa opção De ele não voltar o Guzma Sério De coração Beleza, mas... E aí? É muito má Porque a gente chamou o Macargo E vai que... Não Não, lógico que não Ele pode ligar uma Double E uma de água Ele tem milhões de... 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 De recursos Sendo que a gente não tem nem energia Pra voltar Ele tem sete cards no deck A gente tem três É Bom, galera Realmente não tem o que fazer mesmo Não tem, não tem Mas aqui a gente... Nesse momento aqui A gente olha pro relógio A derrota a gente já tem, né? Sim mesmo Sim Nesse momento aqui A gente vai atrás do empate É, realmente É tipo o Green Bay Packers Contra o... É, esse pode ficar só Semana no Vikings Entendeu? É Só passa Finalizar, finalizar Será que ele não tem uma energia na mão, cara? Eu acho que tem Ah, ele vai ter o Guzman no próximo turno E aí, energia na mão? Ah, ele não vai ter energia na mão Quer usar? Pode pôr, vai Ele tem energia na mão Olha lá Não, beleza Mas, tipo... Essa Cintia aí vai ganhar o jogo, amigo Confia Tá bom Vamos ver, então Quem sabe O cara tem que ser muito vacilão Pra poder jogar assim Como? De decalte? É Ele tomando decalte Sendo que só ele consegue dar resource na partida Mas ele não voltou o Guzman Você lembra disso, né? Ele voltou energias Eu acho que ele só tem um Guzman na lista Olha, ele pôs a double A gente pode top deck com isso Dá um isso Dá um isso Caramba, era a próxima carta do deck Não, pode dar troca É a próxima carta do deck Ou você quer dar a Pluméria? Não, a Pluméria vai descartar duas Melhor dar... O que tanto faz agora, não? Não, é que a Pluméria são três O Coisa são só duas Qual a troca aí? Jogar o Lisandre Labs fora Não tem problema mais Olha lá Aí ele vai pô Vai tentar recuar Olha lá Recua aí, Gil Tá bom Pode dar a Cintia Pra não perder agora A gente vai comprar o deck inteiro A gente já perde Não tem o que fazer Ah, é? A gente é Tinha que ter dado a Pluméria Amigo, tanto faz Não tinha o que fazer Pois é, realmente Tudo bem Vamos dar a Cintia aí Vamos dar uma bela jogada pra ele Falar que eu ao menos tentei Ele tem seis cartas no deck Eu não sei nem se ele tem recursos suficientes Pra fazer tudo isso Não, pior que o cara ia recuar mesmo, cara Nossa, o cara vacilou muito Vamos ver, vamos ver Olha lá, olha lá Se ele ia recuar Aí, ó Nem tinha top deck, tipo Não ia Ele ia pôr uma energia Ele ia vir na energia Porque ele não voltou o Goosman Ele voltou quatro energias pro deck Uma Double e duas normais Pô, eu jurava que ele usava Pelo menos uns dois Goosman Não é possível, velho Nossa O cara quase perdeu por erro, assim Mas beleza Galera, sabe que dia que a gente vai jogar A segunda gameplay desse deck? Não sei quando Mas hoje não vai ser Acho que foi muito bom Imagina Imagina o cara que ganhou o Winter com essa ideia Nossa, pois é Ele tava até meio desanimado já, né O Daniel Otávio Falou, ah, beleza Pô, não vai ter que jogar a final Show 8 rodadas ali Show Que da hora Que eu não vai ter que jogar a final Desse negócio aí Que bom Deus existe Amém Acho que a gente até Sabia do Zoro Contou Falou, não O deck é bom Mas tipo Eu não vou jogar 15 rodadas Tritando o cabelo E tudo mais Ia ganhar, né Do Grambu ali, né Se tivesse o Grambu mesmo ali Que ficou em segundo no fim das contas Não dava, né E é porque Porque já foi vencido na stream também A partida é boa Sim Então É isso, né Senhor Semedo Muito obrigado, velho Pela participação E espero que vocês tenham gostado Dessa gameplay hoje Ah, não Valeu, mano Foi bem engraçado Foi a pior gameplay do canal? Foi Mas Entretenimento e conhecimento Acho que teve Não Teve muito Nossa Foi uma partida bem atípica Foi da hora Então show Show de bola Gente Espero que vocês estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus Aquele abraço Valeu demais, Semedo Tamo junto Até a próxima Valeu, Tio Sá O Brownfish dos Brawlers Pra encerrar Valeu Valeu